Fala, galerinha! Tudo beleza? Franco Gameplay aqui. No vídeo de hoje, vamos aí comentar sobre os novos jogos grátis da PlayStation Plus para o mês de novembro. Claro, vamos conferir também alguns lançamentos da semana e o consagrado Dota 2 bate mais de um milhão de jogadores simultâneos na Steam. Então, se você curte vídeos assim, já senta o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada e, sem mais enrolação, vamos aí para o vídeo de hoje. Bom, galerinha, começando aqui o vídeo, já vamos aí falar dos três novos jogos grátis que estão disponíveis para os assinantes aí da PlayStation Plus para o mês de novembro. E os consagrados jogos são New 2, disponível aí nas versões de PlayStation 4 e também PlayStation 5, Heavenly Buds, também para PlayStation 4 e também PlayStation 5 e, por último, o LEGO Harry Potter Collection, somente aí na versão de PlayStation 4, porém, claro, dá para jogar aí no PlayStation 5 através da retrocompatibilidade. E lembrando que esses jogos são do nível essencial, mas, claro, todos aí dos níveis, tanto o Extra quanto o Deluxe, também têm acesso aos games. Porém, galerinha, ainda não foram liberados aí e nem revelados os jogos do níveis Extra e Deluxe, mas assim que sair alguma coisa do tipo, eu trago para vocês aqui no canal. E lembrando que os jogos, galerinha, vão estar disponíveis a partir do dia 1º de novembro. Mas aí, galerinha, curtiram os jogos? Deixe nos comentários. Galerinha, o jogo The Force, um excelente game de sobrevivência em mundo aberto, lançado em 2018, atingiu um novo recorde, batendo 76 mil jogadores simultâneos aí na plataforma e foi aí o seu maior número já registrado para o game, desde quando ele foi lançado, que foi lá em 2018. Acredita aí que pode ter sido por conta da promoção da Halloween Sale, no qual o jogo ficou por R$ 9,49, batendo aí o seu menor preço histórico. Além, claro, de ser um ótimo jogo. Galerinha, olha que notícia interessante. O campeonato mundial de Dota 2, que terminou agora no dia 30 de outubro, teve aí como campeã a equipe Tundra. E devido aí o campeonato do Dota 2, o jogo ficou ainda mais no hype, o que já era de se esperar. E após três anos aí, o jogo finalmente voltou a ser o mais jogado na Steam e registrou cerca de 1 milhão e 200 mil jogadores simultâneos na plataforma. E superou até mesmo ele, o CSGO. O que mostra que o jogo tem uma comunidade ativa e muito fiel ao game. Mas me diz aqui embaixo nos comentários, você está entre esses 1 milhão de jogadores? Galerinha, e nesses últimos dias aí, tivemos alguns jogos que foram lançados na Steam e eu trouxe quatro deles para a gente conferir aqui, sendo aí os principais lançamentos para PC. Começando com o jogo Sackboy, Uma Grande Aventura, que é o mais novo jogo aí que deixa de ser exclusivo da Sony e agora chega ao PC. E para quem, é claro, não conhece o jogo, se trata de um game de ação em plataforma totalmente feito no 3D e na versão de PC eles prometeram aí os recursos como resolução em 4K, além também de suporte ao ultrawide. E para quem quiser comprar o game na Steam, ele está saindo aí no momento por R$249,90, que geralmente é o preço dos jogos lançamentos. Eu ainda não joguei esse game, não tive a oportunidade, mas assim que aparecer alguma promoção dele aqui, é claro, eu vou comprar para poder ver como que está o jogo no PC. Mas me deixe aqui nos comentários, se caso você já está jogando, o que você achou do game. E mais um grande lançamento, galerinha da semana, com certeza é ele, o consagrado Call of Duty Modern Warfare 2, que sem dúvidas é um grande jogo aí de FPS com ação. Ele já está disponível para você poder comprar a partir de R$299,90 na versão base, e o jogo aí já atingiu cerca de 263 mil pessoas simultâneas na Steam, o que mostra a grande força da franquia de COD. Sem dúvidas é um bom jogo, mas olha, está carinho, hein? Mas me diz aqui nos comentários, se você já comprou esse game, o que você está achando aí da jogatina? Se você aí curte jogos de terror, tivemos mais um lançamento na Steam no dia 28 de outubro, de um game até que parece ser bem promissor, chamado Vade Retro, que se trata de um game de PvP baseado aí no exorcismo para até 4 jogadores online, no qual você irá controlar aí um monstro e precisa caçar os demais jogadores, ou você também pode se juntar à equipe de exorcista para poder vencer aí o monstro. E durante o game, você pode escolher entre três classes, sendo elas o Sarcedote, o médico ou até mesmo aí o engenheiro, e cada uma delas aqui tem suas habilidades especiais. E o jogo lembra até mesmo o consagrado Dead by Daylight, é na mesma pegada. E caso você quiser comprar aí o jogo, ele está em promoção também na Steam, saindo por R$13,00 aí com 10% de desconto, e a oferta dele está ativa até o dia 3 de novembro. E mais um jogão promissor de terror que foi lançado na Steam também para PC, é o consagrado Signalis, que se trata de um jogo de sobrevivência com ficção científica e elementos aí de terror. Vale a pena lembrar, galerinha, que esse jogo tem uma pegada mais aí retro, ele é totalmente inspirado em jogos de terror clássico, mas se você curte games assim, com certeza vale a pena aí comprar. E se caso te interessou o game e você quer saber o preço, ele está saindo por R$59,99, e infelizmente não temos nenhum desconto adicional por enquanto no game. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que todos tenham gostado, não esquece o like, se inscreve no canal para não perder nada, na descrição tem outros vídeos para vocês como sugestões, depois passa lá e confere tudo. Eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui! Tchau, tchau!